Polícia. Bom dia, aqui direto do plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui na Rua doze com a Avenida da Saudade, aqui ao lado, o destacamento da Guarda Civil Municipal, Primeira Companhia, e também aqui, bem em frente, tem a sede da Guarda Civil Municipal. Terça-feira de manhã, o Jornal Cidade, hoje estampa na sua capa, nas principais bancas de jornais e revestas, aqui de Rio Claro da região, mais um ato de vandalismo. Ontem, no final da tarde, já chegava essa informação para a nossa reportagem, eu também tive acesso a essa informação através da assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Rio Claro, de novo, hein? Ato de vandalismo no cartão postal aqui de Rio Claro, o ex-cartão postal, o Jardim Público Central, acabaram novamente com o ato de vandalismo, planificando a estátua da Diana Caçadora, que fica ali, bem em frente, ao lado, onde os cereceiros de domingo de manhã fazem a sua apresentação, arrancaram a cabeça da estátua da Diana Caçadora, e esse ato de vandalismo já tinha sido registrado pelo setor policial no começo do ano passado, no final do ano, houve, novamente, um empenho através de autoridades, o setor da administração municipal, para que essa estátua voltasse a ser destaque, já restaurada, no Jardim Público Central, mas, infelizmente, mais um ato de vandalismo sendo registrado aqui em Rio Claro, no Jardim Público. No local existem algumas câmeras de monitoramento, a polícia vai trabalhar com essas filmagens para tentar descobrir quem estaria por detrás disso, isso, lógico, aconteceu durante a madrugada, onde o local realmente passa muitas poucas pessoas, é perigoso, e a prefeitura registrou um boletim de ocorrência aqui, na Polícia Civil, onde eu estou falando neste momento, nesta ocorrência de um ato de vandalismo. Temos aqui mais informações, mais ocorrências no setor da Polícia, e teve flagrante, hein? Porto é residência ontem, às dez horas da manhã, na avenida quarenta, a, entre as ruas treze A e quatorze A, no bairro da Vila Nova, dez horas da manhã, em plena luz do dia, onde o indiciado acusado acabou sendo detido pela Polícia Militar. Foi um furto em residência, com esse acusado, os policiais militares apreenderam uma mangueira, um exaustor, e também duas portas de bloques. No local mora uma senhora que não estava na residência, uma testemunha percebeu a ação de um melhante, saindo da residência, acionou a Polícia Militar pelo nove zero, viatura da PM, esteve no local, e deu praticamente de cara com a fuga do indiciado. Iniciais, ALPS, trinta e oito anos de idade, desempregado. E a vítima nessa ocorrência foi uma mulher de quarenta e sete anos de idade, casada, que recebeu a informação do setor policial, deste caso de furto em residência e flagrante no bairro da Vila Nova, ontem às dez horas da manhã. Auto localizado na Avenida onze, com a rua três, Jardim Nova Veneza, ontem, um mês de segunda tarde, uma mulher de quarenta e seis anos, casada, ela teve o seu carro roubado há dois dias atrás, aqui em Rio Claro. Um golfe, ano noventa e cinco, cor preta, placas BVE vinte e oito zero zero de Rio Claro, para ficar mais completa a informação. Pois, muito bem. Este veículo foi localizado ontem, um mês e cinco da tarde, no Jardim Nova Veneza, naquela região próximo, logo depois, da região do bairro do Vézio, com as portas destravadas e com a chave no contato. Polícia Letar, registrando a Alcorércia. Atenção, o rádio é rotativo, estou recebendo uma informação deste momento, que a Polícia Militar tem a informação, é, de um veículo incendiado, neste momento, localizado por uma testemunha, na região rural de Rio Claro, entre os distritos de Ajapê e o distrito de Ferraz. A informação que eu tenho agora, neste comecinho de manhã, é que a Polícia Militar de Coro Bataí está atendendo a essa ocorrência. atropelamento, mais uma ocorre a sempre. O fato aconteceu, na rua sete A particular, bairro Vila Cristina, que fica próximo do Jardim Bandeirantes, volta às cinco horas da tarde. A vítima foi uma garotinha, apenas três anos de idade, isso mesmo, apenas três anos de idade, iniciais A, C, G, B. Ela estava brincando, praticamente em frente a sua residência, quando ela foi atropelada por um veículo desconhecido. A sua mãe recebou a informação, ficou desesperada, socorreu a vítima até a UPA do Cervezão Poletíde, ocorreste registrado pela Polícia Militar. E você também pode acessar o noticiário policial no canal do Jornal Cidade no YouTube. Basta acessar youtube.com baré Jornal Cidade e fazer a sua inscrição. E você também pode acessar o noticiário